Não me estressa, você falou a vez que eu só falo a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor, né? É questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu dei uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Você não é roubado de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque você sabe que você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Você é Sputnik, você chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menorzinhos te passam rapidinho Se eu tô de XRE Então, se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando MEDA, mas tá lá pra vaporar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mandou em banco GRE, eu sou foda, empilou a bago do pé no banco Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o coração Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lão de 5 e era da rara Então, pra ver se eu não tá Dudu, você tá marcando de toca que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de bagózinho Eu faço pegar minha, mato, mano, não importa Meu amigo, eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha, se oriente É tipo motoqueiro, fantasma Você é um motoqueiro, eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plazca, pistola com meração raspada E aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Todo suego, é melhor que seus amiguinhos Então, e se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se você é uma rodeira, é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda, só tem o Globo Ritter Eu sou super ação, bota fogo, eu virei, nego drama E tal É isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo o negro dama destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas Vai que quando eu pego no mic Se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela MalULA, BOLUSCO inveja no Nuzoto Sega na revolta Mas agora a mala joga o praga Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Galulta, continua Б 1963, não é caminhada Como se você sesento Galulta, litresmo Jonah E tal isso, mas eu sempre devo ao serviço Vim! Mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papapã Falando de emoção Chegue em casa triste Escrevendo o querido diário De novo, eu tô com uma surra Pronyturno Esse cara fora é muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi de retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você era meu amigo, uma temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Espera aí,filذro, três, três, um, 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 um euistles Leva para quem deixa, sabe que o Dudu é Freestyleiro, a DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria o biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabia que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Junga, é pedir mensagem, então seque seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui Tudo tá mandando te pusei Dime que nesse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo a antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só pelo gostar eu escrevo isso Mais do que isso, mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão te ensino, sou sensei Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me guerreira essa batalha que se copiar alguém Que utilidade na verdade o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem barco barra do sua game Mano, eu não me importo com isso Na verdade, mano, cê é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo, J.A. Luke Tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço Mano, você tá falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que cê manca Mano, esse cara, sua boca que é Faixa preta, não sei lá, só faixa branca Você agora se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, reparar que quem te lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Cê sabe que é muito bem Cê é todo visualização Então espera que eu tosse também Cê é questão de visualização Mano, você abençoa o sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Cê é todo visualização E o local de ninguém que deu nada Hoje na Bahia Tô gritando Dudu Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe do grito Dudu, você não pode pagar Cara, tá no meu estado Tá falando merda Cê corre perigo Diz-se o cara que cê é conhecido Como quer comparado Comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Diz-se que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato E você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a trântica pagou Meu passagem Vim no seu estado Aqui pra te matar Mais calmo desse jeito É, mano Vamos mais calmo Calmo, calmo mesmo Mano, quero ver esse link Cê é a look Vai chegar agora, mano Mas você arrumou briga Cê é pico, calmo Mano E você arrumou briga Cê é a look E você gelado Então fica frio Aê Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue porque cê não foge A fibromisação Relaxa que gelado Sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa Pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo Malorfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Oh 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 Lato de escola quando eu piso em verme Todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o E, Eduardo, tá congelado Mas aí vou te mandar de coledro improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu Denis tá descolando a sola Eu vou te dar um joga É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe Cê tá ligado mano, você quer que não fala nada Sabemos mano que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado mano, não entende dessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando esse mano type beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beat maker Eu o próprio beat maker é mais futebol E eu do que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, eu batalho no Frutalup Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no futebol hype, eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena, brinco com tu no FL20 Só que você é muito idiota mano, é Cê tá ligado, o ex-quinge não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frut Ninja É Frut Ninja, mas cê tá pra cá E é por isso cê é Patrick Estrela do do Joga Fata E é por isso que é o alfago Tá, tem cor, pode vir coisa só de um mago negrão A M traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma foca, fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu parceiro É, eu falo besteira, mas só que ele se gosta de uma carturina A M traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo no deserto, hein? Não é você nem hip hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Cê tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um hilário É uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, músculo na favela e logo percebeu Não é Hilary Clinton, você nem viu Se é três espiões de anos, pode ser de pé, meu refiro Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis Falou